Música Yeeey, eu tô muito feliz É tipo uma hora da manhã Eu tô precisinho para cá, para o Japão Eu nem consigo acreditar, parece uma grande mentira Eu queria poder andar com uma placa assim, ó No meu pescoço escrito, olá, tudo bom? Eu vou para o Japão Porque todo mundo tem que saber, porque é muito legal Já despachei as malas, tô aqui, ó Portão de embarque E é daqui que começa a nossa aventura Eu vou filmar tudo para vocês Vão ser 31 horas Até chegar em Tóquio, vocês tem noção disso? A gente vai fazer escala em Poitário Daí sim pega o avião e vai para Tóquio Então, acho que vocês vão ficar aí muitos minutos Talvez horas, dias me acompanhando Até chegar no Japão, mas vamos lá Música Gente, é o seguinte, a gente já está voando há 6 horas Mas parece que são 46 Ainda faltam mais 6 para esse primeiro voo Daí a gente vai parar Esperar sei lá quantas horas Depois tem mais um voo de 10, eu acho Não está fácil para ninguém, entendeu? Porém Olha, tem sorvete no avião Eu não ia pedir, entendeu? Mas aí quando eu fiquei na Hagen-Dazs Eu falei, moço, me dá meu Hagen, tá louco? E é de macadamia, entendeu? Então assim, estou um pouco menos triste e cansada Porque tem sorvete Daí você está aí assistindo esse vídeo pensando Olha, cara, eu cheguei no Japão, né? Não Não Tipo, eu vou chegar em Doha Que é uma escala que fica no meio do caminho Acabamos de descer do avião Eu não consegui filmar o avião subindo, decolando e pousando Porque estava escuro Mas ele pousa, tipo, quase na água, assim É meio bizarro E aí agora a gente tem uma escala aqui Que tem que ficar esperando mais ou menos umas 2, 3 horas Até pegar o próximo voo Que aí sim vai para Tóquio E são mais, acho que 11 horas de viagem Melhor não pensar nisso, né? Agora a viagem começou para valer Eu estou emocionada Acabei de sair do metrô e me deparar com Shibuya Gente, olha isso Legal Poucas coisas na vida são tão incríveis Quanto essa sensação de estar num lugar novo Que eu não conheço nada Que eu nunca vi Que é totalmente diferente da minha cultura Eu estou muito empolgada E bom, minha situação hoje está um pouco melhor do que ontem, né? Depois daquele voo Eu estou meio walking dead, assim Tipo, sentindo sono de dia E ficando sem sono à noite Mas acho que vai passar Já já o corpo acostuma E agora eu vou, sei lá Dar um rolê por aí Para o Shibuya A gente vai para o Shibuya e o Harajuku hoje E eu quero mostrar as coisas mais diferentes Que eu vou encontrar hoje Aqui para vocês Yeah! Gente, eu estou dentro da Adidas E está tocando a música da Bela e a Fera Numa versão pop Sério Vamos olhar Como uma surpresa Quando ele vem Nada eu detém É uma chama Gente Isso é um sinal de que é para eu morar aqui Bom, a dificuldade número um é entender o que essas placas dizem É tipo, é impossível Aqui atrás de mim tem um milhão de letreiros e placas Só que assim Não dá para entender o que elas querem dizer Por exemplo, aquela maravilhosa placa ali A Miru Seria Miru um salão de beleza? Seria Miru uma loja de maquiagem? Jamais Saberemos Você tem que assim Acreditar, entendeu? Vai e acredita Porque Não dá para saber o que são as coisas, entendeu? Olha isso Gente Os japoneses são viciados em joguinhos desse tipo Estou falando alto do meu bagulho aqui É muito grande Eles são viciados nesses joguinhos de pegar, sabe? Isso aqui é um lugar Sem brincadeira Deve ter umas 100 máquinas De pegar ursinho, bichinho, brinde, um monte de coisa Vou tentar Mais uma vez Vou passar todas as minhas moedas É a última, é o último Não tem mais moedas Ai gente, vou ter que jogar mais uma vez Agora vocês estão vendo Porque eu sou viciada Jogos Eu não sei se tem mais moeda Vamos lá Última, hein? Última Outra observação É sobre o tamanho das roupas É o seguinte As japonês são muito pequenas Então uns tamanhos grandes São pequenos, entendeu? Assim, eu sei que tem uma amiga minha Que se chama Mamuga Vassa Que ia morrer aqui Porque tudo cabe nela Mas assim, pra uma pessoa normal É mais difícil de achar Assim, mesmo tamanho large Não serve pra mim De blusa serve Mas assim, aqui é... Não Aí o bom que você pode comprar acessórios Por exemplo, laços Gente, um dos momentos que eu mais esperava aqui da viagem Eu falei pra vocês no vídeo Era encontrar Uma menina cantando Na estátua do Hachiko Que louco Pra quem não sabe Tem um filme muito lindo Que conta a história Desse cachorrinho Existe a versão japonesa E agora a versão hollywoodiana Também Se chama Mamuga Sempre Ao Seu Lado Que é um filme muito emocionante Pra mim ele é mais emocionante ainda Porque eu assisti com a minha mãe A gente ficou chorando lá As duas E conta a história desse cachorrinho Que é o Hachi Hachiko, eu não sei exatamente como se pronuncia o nome Mas enfim No filme ele se chamava Hachi E que é um cachorrinho que Ele ia atrás do dono todos os dias Eu não quero contar muito Porque quem assistiu o filme vai Ver um belo spoiler Mas enfim É uma história muito emocionante E a estátua do cachorro tá aqui Onde ele esperava o dono todos os dias E fica cheia de gente Tirando foto e tal Muito fofo Não tá fácil Eu fiz o horário Tô com muito sono, gente Tô aqui sentada na loja Olha ali, ó Porque eu tô regando São três da tarde Só que no Brasil são três da manhã Meu corpo entende que são três da manhã Eu tô tipo no final da balada Sabe? É, gente As sacolas venceram A gente ia de metrô voltar pro hotel Porém, não A gente tava em Shibuya E a estação é Cara, igual a C Sabe a C? A C? Às cinco e meia da tarde? Então Pois é Daí não rolou A gente pegou um táxi Aqui, ó Vou mostrar pra vocês O motorista dirige do outro lado Tá vendo? Então a mão é diferente da rua E olha que maravilhoso Ele bota uma capinha aqui, ó Olha aqui O carro Quem quer uma capinha? Tava morrendo de medo De lidar com o metrô aqui Porque eu tenho alguns amigos Que já vieram pro Japão E disseram Você vai se perder É horrível Mas não É muito mais fácil do que eu pensava É mais fácil do que o metrô de Nova York Sério E tem algumas coisas muito legais Tipo Vem cá Quando você vira isso aqui no chão, ó Quer dizer que só entra mulher nesse vagão Porque daí quando tá muito cheio Não tem perigo de você ficar, né? Não É só mulher, entendeu? E aí as linhas São várias empresas de metrô Você tem que escolher qual você quer usar Aí você pega um cartãozinho tipo esse Esse aqui tem meu nome, ó Carol Pinheiro E aí você vai carregando esse cartãozinho E vai usando Mesmo quando tem baldeação e tal É bem fácil Porque tem uma linha que é a circular Que te leva pra todos os pontos Assim, mais importantes de Tóquio Então é bem fácil de se achar Ficar num hotel perto do metrô É fundamental Porque apesar de ter bastante táxi Eles são um pouquinho caros Não são muito caros Mas são um pouco caros Ele disse Por favor, pegue o metrô Não tá isso Tem uns anúncios assim E tem muitos Negócio de segurar Também O dia já tá acabando Aqui em Tóquio A temperatura tá muito gostosa Faz sol de dia E aí de noite tem um friozinho bom Eu tô tão feliz Que eu não consigo nem dizer Fazia muito tempo que eu não sentia Essa sensação, sabe? De mergulhar numa cultura Completamente diferente Visitar lugares novos Tô muito feliz Esse aqui é só o primeiro vídeo De uma série de vídeos Que eu vou fazer aqui no Japão Então fiquem ligados aqui no canal Se você gostou, por favor Dê um like Assine o canal do blog Pra saber tudo que eu posso Antes de todo mundo Inclusive os vídeos do Japão E deixe seu comentário aqui embaixo Me dizendo o que você quer que eu visite Eu tenho meu roteiro pronto Mas de repente vocês têm aí Lugares legais Indicações legais De lugares que eu vou visitar no Japão Muito obrigada por estarem comigo Na realização de mais esse sonho Super beijo E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho